Eu sei que, ao se deparar com perdas, o ser humano pensa, tudo o que eu construí está acabado, todo o esforço foi em vão, não existe jeito de recomeçar, pois eu levaria muitos anos. Meu amigo ouvinte, Deus está pronto para restaurar a tua vida. Olha o que diz o livro de Jó, capítulo 8, verso 5 ao 7. Mas, se tudo buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, Ele, sem demora, despertará em seu favor e restaurará a justiça da tua morada. Diante de uma crise, estas são as conclusões lógicas que a nossa mente natural insiste em nos convencer. Elas fazem sentido, sim, se vivêssemos segundo o sistema deste mundo. A nossa lógica humana vai brigar com a nossa fé. Ela vai tentar afundá-la. Porém, Deus não precisa de lógica para mudar drasticamente qualquer quadro. Ele só precisa da nossa crença na sua palavra e da nossa perseverança. Se, neste momento, você está vendo ruir o que construiu, saiba que Deus tem todo o poder e não está alheio ao que tem acontecido na sua vida. É claro que nenhum de nós quer passar por momentos difíceis. Nenhum de nós quer passar por situações em que se sinta inseguro. Mas perceba que, em toda crise, existem oportunidades. Esteja pronto e atento a elas. Aproveite para crescer na dependência de Deus e para experimentar o sobrenatural dEle. Mas também esteja pronto para agir inspirado pelo Espírito Santo e ver com outro olhar as situações pelas quais você passa. Creia, a misericórdia de Deus é real e te alcançará sempre que o seu coração se voltar para Ele e se mantiver firme, apesar de todas as circunstâncias. Deus não apenas restituirá o que você perdeu, mas também fará coisas novas de um jeito muito melhor do que o seu estado anterior. Você acredita? Ore comigo nesta manhã. Ore assim. Diga comigo as palavras. Senhor, eu sei que Tu és o Deus da criação e que não dependes de circunstâncias favoráveis para agir. Por isso, eu declaro que confio que o Senhor restaurará o que precisa na minha vida. Eu confio totalmente em Ti e sei que o Senhor jamais me deixará. Eu oro em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu amigo ouvinte, que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe o teu lar. Que Deus abençoe a tua semana. Não esqueça de compartilhar esse emocional. Um abraço do teu amigo, Miqueia Souza. Música Música